A Feira do 27 voltou a realizar-se depois da edição do ano passado ter sido um sucesso. O certame, dedicado à comercialização de gado e produtos do campo, pretende enaltecer as antigas tradições e não deixar que caiam da memória. Não sei até quantos anos atrás se fazia uma festa, uma feira do gado, onde se negociava o gado, onde se encontravam as pessoas, onde as pessoas conversavam. A nossa maneira, à moda minhota, parou. Entretanto, eles lembraram-se bem de a recriar e aqui estamos, novamente com sucesso absoluto. Espero que o sucesso absoluto deste ano esteja a ideia de continuarmos sempre com ela, já para o ano, numa terceira e de maneira continuada, porque estas tradições do mundo rural são de preservar. Esta segunda edição, também ela organizada pela União de Freguesias de Ceivães e Badim e pela Associação Cultural, Desportiva e Social dos Jovens de Ceivães, contou com uma impressionante afluência de pessoas e com um número impressionante de animais a participar no concurso de gado. Não é hábito estar logo de manhã tanta gente aqui. Mesmo nas feiras aqui das aldeias de Alveira e tudo de manhã, é pouca gente. E hoje estava muita gente mesmo e estavam a chegar gado desde 8 da manhã até às 10 da manhã sempre a chegar gado. Hoje batemos o recorde de gado com 65 animais de bovino, fora os animais, os cavalos, os pôneis e essas coisas todas. E estávamos muito satisfeitos. A feira do 27, que voltou a ser realizada no último ano, teve um interregno de 4 décadas. A feira do 27, que voltou a ser realizada no último ano.